Ah, meu Deus! Falou! A uvinha! O que? Ele mudou na uva! Senta aí, vamos ver! Mudei, mas foi semana passada, se colocar o vídeo aí, ela acabou comigo duas vezes. Tu tá maluco! Respeito nosso! O Tom Froso só está lá, igual a de grosso! Vem rodar! Ai, meu Deus, a cara dele! Ele mudou só uma vez, ele disse. Nossa, ai, gente, não quer nem ver. Nossa! Meteoro de Rudar! Meteoro de Rudar! É Tornado de Rudar! Tornado de Rudar! Tornado do golpe, da tortada. Falou, vem cá! Você tá com uma barbie! Agora, não sei. Me aguarde. Estou sentindo um ativo. O lado oposto do tabuleiro. E aí, Paloma, você sabe? Essa é fácil, vai. Ele falou, ele falou. Vai, Palominha, vai, Paloma! Olha, olha pra frente. Puxa! Olha, olha pra frente. Dama! Senta aí, Zinha. O topo prestou 60! É, agora deixou assim, Zila. É? Grande Ondas. Nome, vai. E aí? Cinco, quatro. Chuta! Só o Hulk Bill. Ai, meu Deus do céu. Olha, ó. Tá vendo, Renata? É disso que você se escapou. Poxa, meu. Nossa! É disso que a Renata se livrou. Foram os olhos azuis do Renata. Oi!